A mesa, só para que não restem dúvidas, na administração pública existe uma regra base. A administração pública age dentro do encontramento legal e, portanto, faz tudo aquilo que a lei permite. Aquilo que pergunto, a pergunta que deixo à senhora diretora-geral, é se no âmbito da conciliação, sem o requerimento das partes, e no âmbito do Código de Trabalho, se a de Gerto pode abrir, se pode agir no âmbito do processo de conciliação sem o requerimento das partes. Depois, porque percebi isso na intervenção, mas gostaria que a senhora diretora-geral ou o senhor subdiretor-geral aqui deixassem claro se é ou não, ou corresponde ou não à verdade, que no âmbito do processo de prevenção de conflitos, nomeadamente no âmbito da definição de serviços mínimos da reunião tida, que o conciliador desafiou as partes a requererem o processo de conciliação face à suspensão das negociações diretas. E, portanto, eu gostaria que essas duas clarificações ficassem aqui claras, porque aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado do Partido Comunista Português não faz, na nossa opinião, qualquer sentido.